E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky, mano, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, estou aqui com o esconde-esconde no Roblox, mano O bagulho é doido aqui, mano, eu tô com o meu bonequinho super disfarçado, mano Que é o... esse bichinho aqui que eu não sei o que parece, mano Que... o feio, mano, eu nem arrumei a skin dele, nada, velho Mas vamos lá, eu tenho que achar um lugar pra se esconder, mano Eu só não sei aonde Aqui, acho que aqui... não, eu vi que tem um moleque na espreita ali já O problema é que o bichão já vai ser solto Ah, rapaz, ah, rapaz, foi solto Que isso? Que isso? Foi solto Nossa, onde eu passo tem pessoa Calma, tem um monte de gente aqui Meu Deus, meu Deus Olha o bichão vindo lá pulando, bem louco Corre, corre, moleque, corre O bichão tá vindo doido, olha lá, olha lá Como é que os caras conseguem subir lá? Eu não consigo Vou esconder atrás das plantas Acho que o cara não vai conseguir ver eu aqui nas plantas Não é possível que o cara venha aqui bem onde eu tô Ferrou, mano Beleza, acho que aqui eu tô seguro Nas plantas Não sei Aqui eu tô Beleza, beleza, beleza Tem a casa aí no cachorro ali, mano A casa aí no cachorro parece um bom lugar Ou eu se escondo Acho que Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tô vendo Eu vou bugar o sistema todo aqui Eu vou subir nessa Plantação Nossa Nossa, dá pra subir aqui? Ô, louco Ô, louco Nossa, ganhei o jogo Olha onde eu tô Melhor esconderijo Quero ver alguém me achar aqui Quero ver alguém me achar aqui Nem se o cara tiver o pé do frango Ai, meu Deus, o cara tá ali, ó É aquele it ali, ó O it é o cara que Que é bala Aquele Que ele é o cara que pega, ó Aqui Ah, mano Ninguém vai me achar aqui em cima Ninguém vai me achar aqui em cima Jamar Jamar É Meu Deus Mentira Eu fui descoberto Eu fui descoberto pela Lengen Que? Como é o Nick? Trouxe o quê? Lengen Ah, o it tá aqui Corre Ai Ai Pula, Berg Azedou o pé do frango Azedou o pé do frango Opa, acho que enganei ele Acho que eu enganei o it Ai, não Ele tá aqui Eu fui pego Ah, não Ah, não Não tô Não tô acreditando nisso Ih Ela ficou viva Não, não é ela, não Achei que ela já ia ficar muito pistola Ah, não, mano Azedou o pé do frango, fi Como é que esse cara veio parar aqui dentro? Nossa Tinha um cara lá Lá na árvore Só que ele tava, tipo Ah, não Não é possível que ninguém viu esse cara aqui Porque Ah, não Foi aquela desganha Aquela menininha que me entregou Ela veio toda felizinha lá E entregou o meu lugar, mano Nossa Na moral mesmo Na moral Agora tem que esperar acabar o round aqui Mano, tem uns cara que se escondeu Eu quero Sair voando Pra aprender Nossa, tem uns cara que tem um lugar tão besta Esse aqui, ó Olha isso aqui Como isso aqui vai ganhar? Ah, mano Não é possível Não, não é possível Isso não existe Não, isso não existe Isso não é possível O cara tá atrás de um pauzinho E ele vai ganhar A outra Como ela veio parar aqui em cima? Ah, ela deve ser lá por cima das bolinhas Lá Pro lado ali E ninguém vai conseguir pegar ela Ah Culpa daquela menina que foi lá no troço lá, mano Foi lá no troço lá e rebentou eu Entregou o meu super esconderijo Nunca ninguém ia achar ali Se não fosse ela entregar Com certeza E vamos pro próximo round aqui Mano, tá escolhendo o mapa Vamos ver que mapa que vai ser Vai ser o que? Vai ser a cozinha? A área de trabalho? O estoque? O quarto? Ah, o mesmo mapa? Não, tá de sacanagem comigo Deve tá muito de sacanagem comigo Quem que vai ser o cara que vai procurar, mano? Vamos ver, vamos ver Será que vai ser eu? Uh, passou eu Passou eu Tá, não vai ser outro sabendo Vai ser o homem de preto ali O famoso homem de preto E eu, eu, eu não vou Eu vou, eu vou nas espreitas aqui Só Meu Deus Meu Deus Tá Meu Deus Ok Olha lá o cara Ih, lá Tchau, tchau, bobão Fica aí, seu bobão Ah, mas eu já vou Ah, mas eu já vou aqui, ó Já vou aqui, ó Eita Ô, louco Eu não sabia disso, não Tô aprendendo umas coisas O que que eu não sabia, não Nossa, tem uma moedinha Ô, vou ficar rico, milionário O que que dá pra comprar com isso? Open Shop Meu Deus Esquece Não dá pra comprar nada, não Deixa eu falar Não dá pra comprar nada, não Comprar nada, não Será que aqui é um bom lugar Pra ficar escondido, mano? Eu acho que não, né, mano Eu acho que Um bom lugar, mano Um bom lugar, mano Não sei onde seria, não Fala a verdade pra vocês Não, eu caí Não Ferrou Ferrou, mano Ferrou O Zezão Foi liberado Meu Deus Corre Sove pelas suas vidas Ele está vindo Será que ele está vindo mesmo? Eu espero Fundo coração que não Vamos pra cá Vamos pra cá Nossa, mano O mapa é gigante Aí você fica andando Parece que nunca acaba Vai, 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 vai Mano, eu não quero perder, não Sobe 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 Meu Deus Por que meu boneco Ele é alisado e não sobe? Meu Deus Ele não quer subir Aí subiu Poxa Tá Eu vou Vou me esconder Em algum lugar Muito Esconderijo Eu só preciso achar onde Hum Vejamos Aqui Aqui acho que é um lugar Bem óbvio, né Pessoa Sei lá Não precisa nem saber procurar Nossa, olha lá o It Ele vindo lá Olha o bicho vindo Três mil por hora Olha lá, ó Ah, ferrou, mano E eu estou aqui, mano Ah, eu vou entregar também Eu vou entregar todo mundo Não sei o que eu quero nem saber Eu vou entregar todo mundo Já que Ah, não Ó, tem uma parada Coisa pra pisar aqui de novo O que acontece? Será que eu piso aqui, mano? Será que eu vou parar aqui? Meu Deus Oxi Onde eu vim parar, mano? Você é louco O rolê é eu vim aqui assim, ó E ficar na moita Só no moio Só na moita Entendeu? Ficar só na moita aqui, ó Ô, louco Olha Que isso? Achei o esconderijo do cara aqui, mano Ah, vou ficar junto no moio com ele aqui Ei, tiozão Tu bom? Olha, ele tem um roxinho Qual vai você? Você é bom mesmo, hein Você tá só no moio aqui, né Só no É, né, mano Entendi Achei seu esconderijo Então nós estamos aqui Juntos, firme e forte E vamos ganhar esse jogo Porque na época Eu duvido, mano Eu duvido que alguém vai mexer aqui Não vai mexer Porque eu tô junto com o cara do moio Será que tem alguma coisinha pra eu comprar, mano? Nossa, eu tenho free só, mano Nossa, mano Sou tão pobrinho Meu Deus Tão pobre Que dá até dó de mim Olha isso Tudo pobre Mas não posso comprar nada Mas eu tenho é o 4CR Ah, aqui Nossa 220 Nunca vou conseguir Ai Ai, ai Eu fiz alguma coisa que eu não sei sair daqui Aqui Será que eu tô no pinote aqui? Ô, mano Vamos sair daqui Vamos sair Vamos Eu não consigo Eu vou derrubar esse cara lá Vou derrubar esse cara É melhor esse cara ele se cuidar Porque eu vou arrebentar ele Mano, eu não consigo Ele não deixa eu sair daqui Ah, é? Ah, é? Vou te burlar, então Vou te tirar daqui Vou te tirar daqui Mano, ferrou Ferrou Eu não consigo sair daqui Ih, que? Eu buguei Não, mano Eu quero sair daqui Não Eu nunca mais vou vir nesse lugar Eu tô preso Nossa, e o cara vem aqui, mano Ele pega Dois coelhos E uma paulada só Ferrou, ferrou Culpa desse cara aqui Eu vou derrubar ele Você vai cair lá embaixo agora Seu filho da mãe Seu filho da mãe Você vai cair lá Cai Ih, não cai não Olha, ele fica tudo bugadão Ó, ó, ó Parece que tá dançando Dança da lacraia Que isso? Oxi Não tem como sair daqui, não Ferrou Tô ferrado Ih Tadinho de mim Se o cara vem aqui Eu vou falecer Mas acho que eu vou ganhar Quem tá confiante que eu vou ganhar Digita 1 Quem achar que eu vou ser pego Digita 2 Aí nos comentários Só pra eu ver quem tá do meu lado E quem não tá do meu lado Eu sei que vai aparecer um monte de dois Porque vocês são tudo pilantros São tudo pilantros Vai acabar Ih, eu acho que eu ganhei mesmo Ih, rapaz É vitória do Skyzinho dos Gameplay Falei, mano Mal comecei a jogar o negocinho Já tô ganhando Ah, afi Sou bom demais mesmo Beleza Vai começar a próxima aqui E vamos ver aonde que eu Olha, os caras tão todos pulando Que viagemça Nossa, pegar tudo moedinho Não deixar nenhuma pra mim Seus filhos, a mãe Tinha que deixar uma pra mim pelo menos Nossa, o tamanho de essa barra aqui, mano Ô Quem não ficou com vontade de comer um chocolatão Agora bala Rapaz do céu Eu fiquei Mano, eu tô perdido Eu acabei de cair no mapa Que eu não conheço Apesar que o outro Eu também não conheci, né Vou falar a verdade pra vocês aqui Porque eu Eu não minto, né Eu só falo a verdade Mas Ó, eu acho que O que esse cara tá fazendo Meu amigo Você tá louco Ah Entendi o moio que o cara quer fazer Ah, mulher O pai que já entendeu o seu moio Já fez, mano Entendeu aqui o seu moio E já Já produziu moios dele Coisa eu cair aqui, ó Na rabiola do Zé, mano Já era, mano Entendi o moio dele, mano O moio dele era Que ele subia aqui Mas o pai subiu Mas será que Será que é um bom lugar, mano? Pra pensar Não parece ser um bom lugar, não, mano Parece ser um lugar Meio 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 Azedo Eu não sei você Mas esse lugar aqui Eu não tô curtindo muito, não Eu acho Ai, meu Deus Tem um cara aqui Eu acho que não é muito bom O que esse cara tá fazendo Esses caras são loucos Pra bugar o jogo, mano Esses caras conseguem fazer Nossa Fica parada ali Que eu vou pular na sua cabeça de novo Vou pular na sua cabeça, fi Vou alimentar você Olha lá Uh Ah, não dá Ih, o cara já tá Eu tô pressentindo Que isso aqui vai dar muito ruim Olha a cara do meu carinha Quer ver? Quer ver como acho que Ó, ó a cara do meu carinha Vê como ele tá muito feliz Na verdade Nossa, que susto, mano Quando eu vi outro cara Eu falei Molhou Mano Eu acho Que não vai dar muito certo, não Eu vou ficar aqui Porque eu sou bala Não, mentira Não vou ficar aqui, não Tô com medo, mano Tô com medo Será que eu caio lá embaixo Pra... Não, pra que se eu... Não Pera, mas talvez aqui Eu ganhe, né Não, não custa nada Ficar aqui Vamos ficar aqui, então Vamos ficar aqui Porque vai que eu ganho Se eu ganhar Eu sou o rei do esconde-esconde Mas se eu perder Aí 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 que eu não conheço o mapa, né Gente Vamos ser coerentes Ih Ih Mas eu não vou Quer saber? Eu vou até adrena... Cai Eu não consigo cair Eu vou Eu vou atrás do cara Eu vou atrás dele Eu vou agora Meter o doidão Eu vou Vou aqui, ó Ó Você vê, cara Como eu sou hardcore Eu vou pisar ali no negócio Eu vou pular lá em cima Vou dar um... Tá bem escondido, amiga Você... Não tinha ninguém ali Nós não vimos ninguém Então vamos continuar aqui Que você vai ver, mano Você vai ver se eu... Só, ó Pulei Moiou Moiou Deu moio, deu moio Pulou Não, aí tá dando moio Tá dando moio Tem que ser na pontinha Aê, galera Ai, é não É moeda minha Sai Sai É tudo minha É minha Ah Não vê que não tem, seu moio Quer roubar minha moeda, mano Sai fora, fi Aqui é gol Te respeita, eu Ó, mano Aqui é um lugar Ih, galera Pelo jeito O pai vai ganhar Ih, mas os caras estão fazendo uma farra lá, mano Sai com o... Uhul Nossa, fi Você viu? Nossa Eu derrubei a menininha que tava aqui Tadinha dela Ha, ha, ha Rebentei ela Mas não tem problema Hum Cadê o cara que pega, mano? Ele desistiu da vida? Vamos ver se ele tá lá no negócio lá Vamos entrar aqui de novo Mas será que ele tá ali? Acho que não, né, mano Se ele tiver ali Moiou Aí eu vou ser pego Aí eu vou ser o primeiro cara a ser pego daqui Vamos ver Vamos ver onde ele tá Tuxi Hã? Que? Como é que eu vim por aqui? Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo mais Meu Deus Como é que eu vim parar no teto? Que... Que isso? Que isso? Se falar que eu não sou o rei do esconde-esconde Mentiu Olha isso Vou ganhar mais uma Ah, ninguém consegue... Ah, o cara tá lá, ó Ah, tadinho Ah, o cara não quis jogar Só porque ele tinha que pegar, mano Ah, vou vacilão ele Vou lá dar um peteleco nele Quer ver? Eu venho aqui pela porta E pulo aqui E... Pum E venho aqui Tum Opa Meio que calculei errado Pulo Agora vai Ah, fi Você é besta, hein? Ah Eu perdi Porque eu toquei no cara AFK e morri Meu Deus Eu sou um animal mesmo Meu pai amado Mas É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo de Roblox, mano Não esquece de deixar aquele like Pra eu estar trazendo mais Vídeo de Roblox De esconde-esconde, mano Ou um outro mod Que vocês querem do Roblox Um minigame Não sei muito bem Também não esquece de apertar o botão De vermelho aí embaixo E se inscrever E pra não perder nenhum vídeo meu E também clicar no sininho Se você não clicou no sininho Ou já clicou Desclica e clica de novo Porque 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 deve ser Vai ser bom É isso aí Então É isso aí Confira os outros vídeos do canal Porque teve três vídeos hoje E um grande abraço do Sky Porque eu vou deixar Falhou E fui Canal Se inscreva no canal E seja um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like